Oi meninas, vamos hoje fazer o coração, tá? Nós vamos precisar de pérola número 6, eu tô fazendo com a bege e com a dourada, tá? Nylon 40, então vamos lá. Botei 2 metros de fio nas duas agulhas e vamos, nós vamos botar uma dourada, uma bege desse lado, uma dourada desse lado, uma bege e vamos transpassar na bege. Vai ficar assim, tá? Nesse lado nós vamos botar uma dourada, aí colocamos uma bege em cada lado e transpassamos na bege. Uma dourada, aqui desse lado, uma bege em cada lado, tá? Tá? Assim, que tem que ser pra o dourado ficar na pontinha. Aí vai ficando assim, ó. O dourado vai ficando sempre por aqui. Vamos botar uma dourada, nós vamos fazer isso nove vezes, tá? E duas beges, transpassam na última bege. Uma dourada desse lado, uma bege em cada uma, transpassa na bege. Uma dourada, uma bege em cada uma, e transpassa na última bege. Vamos puxar pra ficar bem apertadinho, nós já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma dourada desse lado, uma bege em cada lado. Uma dourada, uma bege em cada uma, e transpassa na última, uma dourada, uma bege em cada lado, e transpassa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Então, agora no nove é diferente. Nós vamos botar duas douradas desse lado, e uma bege. E transpassamos. Ficou assim, tá vendo? Então, aqui, eu quero que as duas agulhas vêm pra essa bolinha aqui, fica uma pra um lado e outra pro outro. Então, a gente bota aqui. Essa já está nessa bolinha, agora a outra. Vamos contornar aqui, ó. Pra sair deste lado. Tá? Ó, pra ficar assim. Aí, vamos lá. Uma dourada desse lado. Um. Uma bege de cada lado. E transpassa na bege. Uma dourada. Uma bege em cada lado. E transpassa. Ó, como é que ele vai ficando? Nós vamos fazer o coração assim, ó. Fizemos essa parte, agora estamos fazendo essa aqui. Ó, como é que ele vai ficando? Uma dourada, uma bege em cada lado. E transpassa. Uma dourada, uma bege em cada lado. Uma dourada. Uma dourada, uma bege em cada lado. Uma dourada. Uma dourada. Uma dourada. Uma dourada, do lado de fora, né? Uma bege em cada lado. Pronto. Então, vamos contar. A conta já tem. Aqui a gente aperta bem. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Oito. Então, aqui, deixa eu trabalhar assim. Aí colocamos duas douradas desse lado e uma bege. Tá vendo? Tá? Agora nós temos que vir pra essa bolinha aqui, as duas linhas. Vamos contornar. Gente, eu tô muito, muito feliz. Meus grupos estão crescendo. O canal tá crescendo. Estou adorando. Espero estar ajudando mais gente aí, tá? Ó, tá vendo? Vê aqui, ó. As duas vêm pra essa aqui. Agora nós vamos colocar. Eu viro o meu trabalho. Virou assim, tá? Aí nós colocamos três bejes do lado aqui, do lado esquerdo e transpassamos na última. Vai ficar assim, ó. Agora aqui, a gente bota uma dourada aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Duas douradas desse lado e uma bege desse lado. Transpassa aqui nessa dourada. Aqui eu fiz errado, tá gente? Vamos acertar. Vamos desfazer esse pedacinho. Aqui eu sempre me engano. Não tem jeito. Seja só vocês que se enganam, não é. Eu também me engano. Então, vamos lá. Nós vamos... Tiramos esse ponto, tá? Então, a gente bota uma dourada desse lado, uma bege desse lado e uma dourada assim, ó. E transpassamos na dourada. Ó. Ficou assim. Aqui, a gente vai ter que descer pra essa pérola aqui, tá? Vamos ter que voltar pro nosso trabalho ali, que a gente vai ter que fazer lá pra baixo. A gente só vai, ó, passando por dentro das bolinhas conforme é o caminho delas. Nada demais, ó. A gente vai com a outra até lá. O mais difícil do coração é esse pedacinho aqui. Ó. Ui, desculpa. Tá? Aí, ó. Vai ficar assim, ó. Nessa pérola aqui, tá vendo? Um fio, um lado pro outro, ó. Agora, esse fio que tá pro lado de dentro do trabalho, a gente vai passar pela próxima pérola aqui. Eu gosto de virar o meu trabalho, porque eu sou destra. Quem é conhoto consegue, eu não consigo, né? Aqui a gente vai trabalhar só com as bejes, que é o meio do coração. Bota duas. Dois. Aperta. Passa pela próxima, ó. Passa aqui, ó. Pela próxima. Bota duas bolinhas bege. Transpassa pela última. E aperta aqui, ó. Passa pela próxima. Sempre essa agulha que tá aqui desse lado, tá? Pela próxima aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora vocês vêm. Vamos trabalhando só com a bege, que aqui por dentro do coração não tem o dourado. do lado esquerdo. Duas bege do lado esquerdo. Transpassa com a agulha da direita. Aperta. Aperta. Passa pelo próximo. Duas do lado esquerdo. Então... Deixe seu comentário, gente. Faça seus comentários. Diga o que vocês estão achando, se estão gostando. Mande foto dos seus trabalhos. Pra ver se eu tô conseguindo ajudar mesmo, tá? Duas bege do lado esquerdo. Transpassa com a direita. Passo pela próxima. Duas bege do lado esquerdo. Aqui nós chegamos nesse ponto aqui que você vai ver que só vai faltar uma bola linha aqui, você vai passar por essa e por essa aqui, ó. E vai colocar uma... Uma bege só, tá? E vai transpassar. Certo? Agora a gente passa pela próxima aqui, ó. Já vamos pra essa carreira daqui. Colocamos duas bege desse lado. Eu tô com um grupo no WhatsApp também, tô com um grupo no Face. Se vocês quiserem lá eu posto os vídeos, podem me adicionar. botar duas. Transpassa. Bota duas. Bota duas. E transpassa. Divulguem. Compartilhem. Compartilhem o vídeo pra ajudar mais gente aí a aprender. Tem tanta gente querendo aprender. Eu não sabia que tinha tanta gente. A gente, às vezes, pensa que é só gente que tem dificuldades, né? Não. Tem muita gente com dificuldades para aprender. De repente, o jeito que eu ensino, a maneira que eu explico, né? A pessoa fica mais fácil da pessoa aprender. Aqui, vamos passar por essa próxima. Sempre pela próxima. Colocamos duas. Eu vou fazer todo o coração, que é para vocês irem fazendo juntinho aí comigo. Para no final, você ter seu coração aí. Passa pela próxima. Passa pela próxima. Duas bege. E transpassa. Passa pela próxima. Duas bege. E transpassa na última que a gente coloca. Aqui não precisa mais transpassar, que não tem, né? A gente vai botar uma bege desse lado, uma dourada desse lado e uma desse. E vamos transpassar nessa última dourada. Nosso coração está começando a aparecer. Agora, eu quero ir para essa aqui, ó. A gente tem que vir para essa pérola. As duas agulhas, uma de um lado e outra do outro. Eu gosto de virar o meu trabalho, como todas sabem. Eu viro e aqui, ó. Viro e aqui. Aqui nós vamos botar uma dourada e duas bege. E vamos transpassar na última bege. E vamos transpassar na última bege. Passamos pela próxima pérola. Duas bege do lado esquerdo. E passamos pela próxima pérola. E passamos pela próxima pérola. Passamos pela próxima pérola. E passamos pela próxima pérola. E passamos pela próxima pérola. E passamos pela próxima pérola. Passamos pela segunda pérola. E passamos pela primeira pérola. Dos romanticos. E passamos pela segunda pérola. E passamos pela pérola. E passamos pela próxima pérola. aqui ó você tá vendo só vai caber uma pérola então a gente vai passar por essa opção e por essa aqui e colocamos uma beijinha passamos pela próxima colocamos duas lejes e transpasso duas beijinhas e transpasso duas beijinhas e transpasso passamos pela próxima duas beijinhas e transpasso passamos pela próxima duas beijinhas e transpasso passamos pela próxima duas beijinhas e transpasso e transpasso quero mandar beijos para todas as meninas lá do grupo do whatsapp elas são muito animadas nossa meninas beijo 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 amo vocês senão no final eu esqueço né não posso esquecer delas de jeito nenhum só que eu errei tá conversei eu errei vai ser uma beijo e uma dourada viu também é ó tá ó como é que nosso coração tá ficando lindo temos que vir para essa aqui vamos seguir só o caminho das bolinhas até chegar essa aqui ó tá nessa aqui ó eu gosto de virar o meu trabalho agora aqui a gente vai fazer este contorno aqui ó tá então é que nós vamos botar uma dourada uma dourada duas douradas e uma bege tá vendo como é que já vai fazer no contorno passamos pela próxima aqui nós colocamos uma dourada e uma bege então nós passamos na bege passamos pela próxima já tá quase acabando gente eu sei que é cansativo ficar vendo mas eu quero que todas aprendam que todas façam final de ano vai chegar e rapidinho hein uma dourada e uma bege final de ano chega tão rápido que a gente pensa que não já foi já estamos em maio já estamos em maio já estamos em maio uma dourada e uma bege passamos pela próxima uma dourada e uma bege uma dourada e uma bege tá vendo mas eu atendo a todas aqui ó tá vendo chegou aqui ó a gente vai passar por essa e por essa tá e vamos botar uma bege e vamos botar uma bege passamos pela próxima uma dourada e uma bege passamos pela próxima uma dourada e uma bege passamos pela próxima uma dourada e uma bege 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 mas façam mas façam não deixem de fazer não não desistam não quero ver ninguém desistindo hein todo mundo aí final de ano fazendo muito chinelo a gente vai passar pela última e aqui nós vamos botar duas douradas agora que a gente entra aqui entrando aqui encontrou as duas nylons damos um nó e depois dá duas voltas para prender direitinho direitinho e a gente some com esse nai o coração está pronto, agora nós temos que fazer essas alças aqui então vamos, coloquei um pedaço de nylon, não precisa ser muito grande aí vocês vão medir na tira do chinelo o comprimento aqui, vocês vão botar nessa aqui e passar por essa aqui aí aqui, vocês vão botar só da cor do miolo uma em cada lado e transpassa aí vem duas de um lado, uma do outro e transpassa duas de um lado uma do outro e transpassa nós temos três, ali eu fiz sete duas de um lado, uma do outro e transpassa duas de um lado, uma do outro e transpassa já temos uma, duas, três, quatro, cinco duas de um lado, uma do outro e transpassa duas de um lado, uma do outro e transpassa eu fiz as sete aqui, aqui é o tamanho da tira do chinelo aí vocês vem aqui por dentro até o nylon se encontrar e dá um nó eu faço sempre assim, eu faço assim, eu dou um nó depois duas vezes, duas voltas, aperto e aqui a gente esconde agora temos que fazer a tira desse lado de cá, tá, vamos fazer dá pra ter mais um aqui, ó, você vem nessa aqui, ó nessa aqui, tá vendo nessa e nessa aqui bota as duas desse lado aí se o chinelo for maior, vocês meçam no chinelo aí de vocês pra ver o tamanho da tira, tá não esqueçam de dar o seu like aí, que é curtida aí no vídeo ajudem a divulgar compartilhar, quanto mais vocês divulgarem, mais cresce, mais vídeos dá pra me fazer, tá me ajudem que eu ajudo vocês quiserem participar lá do grupo no face podem participar é só vídeo de artesanato com Celeste Barbosa ou no whatsapp ddd21 98673 9069 que aí vocês vão tirando uma dúvida que às vezes pode ficar alguma dúvida aí, tá ó aqui ó o e aí e aí , o e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou passar por aqui que fica mais fácil, tem menos nylon e prontinho o nosso coração os dois pés estão aqui gente, quero agradecer demais a atenção de vocês o carinho que vocês têm tido comigo agradeço demais, demais e vamos compartilhar, vamos curtir beijo, beijo, fiquem com Deus que Deus abençoe a todas